Homem é executado com 70 tiros de fuzil dentro de carro blindado em São Paulo. Presos dois suspeitos de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Estudante brasileira de medicina é assassinada a tiros na Nicarágua. Criminoso se veste de rabino para assaltar casas de judeus em bairros nobres da capital paulista. A roupa usada pelo ladrão foi levada em um outro assalto que aconteceu no último sábado. Polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de mais duas pacientes durante plástica improvisada. Incêndios florestais deixam pelo menos 74 mortos e mais de 180 feridos na Grécia. Em meio a onda de desemprego, cresce a procura por estagiários no país. Eles custam muito menos que um funcionário com carteira assinada e acabam sendo bem interessantes para as empresas que contratam. Televisores puxam aumento nas vendas de eletrônicos. O site americano diz que cantora Demi Lovato foi internada após overdose de heroína. Neymar fica fora da lista de melhor jogador do mundo da FIFA. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um homem foi executado com 70 tiros de fuzil dentro de um carro blindado em São Paulo. Segundo o Ministério Público, ele pertencia à maior facção criminosa do país e teve a morte decretada pelos chefes do bando. A Polícia Militar do Rio é suspeita de negar o salvamento de um cabo da PM no Complexo do Salgueira, em São Gonçalo, região metropolitana. O cabo teria sido sequestrado por traficantes. Quatro irmãos, entre eles uma criança de 12 anos, foram assassinados em Pinhão, no interior do Paraná. A polícia suspeita de acerto de contas entre famílias rivais que disputam a posse da terra na região. No carro, as marcas... A polícia prendeu um dos ladrões de carga mais procurados do país. A operação foi chamada de líquido dourado porque ele roubava combustíveis. O criminoso foi pego quando estava prestes a fazer uma plástica para mudar o rosto. 45 pessoas foram presas em uma mega operação contra traficantes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A facção criminosa também é investigada por uma série de assassinatos. As ordens saíam de dentro dos presídios. A Copa da Rússia deu um novo ânimo ao setor de eletroeletrônicos no país. As vendas cresceram quase 15% nos seis primeiros meses do ano. E o produto que atraiu mais o consumidor, claro, foi a TV. Veja em instantes. Universitária brasileira é baleada e morta na Nicarágua. Cantora Demi Lovato é internada após overdose de heroína em Los Angeles. Não perca, é já já. A polícia identificou um dos assaltantes responsáveis por furtar três casas de judeus só neste fim de semana em bairros nobres da capital paulista. Os ladrões se disfarçavam com roupas de rabino pra agir sem levantar suspeitas. O Brasil chamou de volta a embaixadora na Nicarágua. Na linguagem diplomática, isso demonstra grande insatisfação. A decisão foi tomada em protesto pela morte da universitária brasileira, atingida por tiros na cidade de Manágua. Dois homens presos hoje no Rio de Janeiro vão ser investigados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O crime aconteceu em março deste ano. Um site de celebridades noticiou que a cantora americana Demi Lovato foi internada com overdose de heroína em Los Angeles, nos Estados Unidos. Uma creche na Zona Sul de São Paulo foi furtada cinco vezes somente neste mês. A última foi hoje de madrugada. Um motociclista gravou o momento em que foi abordado por ladrões na rodovia Fernão Dias que liga São Paulo a Belo Horizonte. Os criminosos não perceberam que ele tinha uma câmera presa ao peito. O rapaz trafegava perto do bairro do Tremembé, na capital paulista, quando outros dois motociclistas pararam. A vítima contou que um dos ladrões puxou o gatilho, mas o tiro falhou. O crime foi no começo da tarde de domingo. O rapaz fugiu em meio aos carros. A moto foi recuperada pouco tempo depois. Ninguém foi preso até agora. O perigo das cirurgias plásticas improvisadas. No Rio de Janeiro, outras duas mulheres morreram após serem submetidas a procedimentos estéticos. O corpo de Adriano... E vamos a outras notícias pelo Brasil. Por causa da crise, muitas empresas estão substituindo profissionais experientes por estagiários. Não é à toa que o número de vagas para aprendizes cresceu. No último dia da cúpula inédita entre os chefes de Estado do Mercosul e da Aliança do Pacífico, os líderes assinaram uma declaração conjunta de integração entre os blocos. A seguir, Neymar está fora da lista dos 10 melhores do mundo. Incêndio deixa pelo menos 74 mortos na Grécia. Não perca, a gente volta já já. Aumentou a quantidade de indenizações pagas pelo seguro obrigatório para acidentes com mortos. Excesso de velocidade e imprudência são algumas das causas do aumento no número de mortos e feridos. A represa de uma hidrelétrica em construção se rompeu no Laos, sudeste asiático. 6.600 pessoas estão desalojadas. Pelo menos 74 pessoas morreram num incêndio florestal na Grécia. A FIFA divulgou hoje a lista de candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo. E Neymar está fora. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.